Música Olá professores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos realizar um experimento sobre um balão resistente. Esse experimento tem o seguinte objetivo, observar a resistência do balão. A habilidade que tem lá no BNCC é a EI02ET01. Para realizar esse experimento, nós iremos utilizar os seguintes materiais. Acompanhe aí comigo. Dois palitos de pente, um balão. Agora, já com os materiais devidamente separados, vamos ao procedimento. Acompanhe comigo o passo a passo de como realizar esse experimento. Encha o balão. Música Procure o melhor local para respetar o balão. As partes mais relaxadas que ficam nas extremidades. Mas, espete o palito do balão. Observe que o mesmo não estourou. Música Você pode realizar também na outra extremidade do balão. Após realizar o experimento, você pode organizar a turma e discutir com os alunos acerca de tudo o que foi observado e quais foram suas conclusões, propondo a seguinte questão. Há possibilidade do balão não estourar após ser espetado? Observe atentamente a resposta de seus alunos e de suas considerações finais. O balão, quando está vazio ou seco, ele fica de forma relaxada. A partir do momento que inflamos ou enchemos o balão, ele vai expandir. E o melhor local para respetar o balão é pelas extremidades, nos pontos escuros, onde o polímero de que o balão é feito está menos tensionado. Dessa forma, mesmo rompendo a parede do balão, a tensão não é suficiente para que o furo aumente e o ar saia. Sendo assim, o balão não estoura. E esse foi o experimento de hoje. Espero que tenham gostado e consigam aplicar nos seus alunos. Um forte abraço e até a próxima! Tchau!